Essa é a segunda edição. E o verão começa oficialmente nessa sexta-feira. A estação mais quente do ano traz riscos à saúde. Antes de se expor ao sol, é importante proteger a pele. O risco de câncer aumenta e é preciso ficar de olhos abertos nos primeiros sinais da doença. Há dois anos, Sandra notou algo estranho no nariz e ficou preocupada. Eu lavando o rosto, quando passei a toalha, sangrou. O diagnóstico de câncer de pele e a cirurgia vieram em seguida. O caso da jornalista não foi tão grande, mas até hoje mudou o comportamento dela. Isso me despertou para que eu tomasse mais cuidado. Aí comecei a usar protetor solar, que era uma coisa que eu não usava. Quando o sol está muito quente, aí eu procuro usar um chapéu. O câncer de pele tem índices alarmantes no Brasil. A cada ano, aproximadamente 180 mil novos casos são diagnosticados. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o número vem crescendo. O de pele já representa 33% dos casos de câncer no país. E com a chegada do verão, os cuidados precisam ser redobrados. O protetor solar é primordial. Então, tem que usar acima do fator 30, se for em áreas cobertas. Mas se for em exposição solar, praias, piscinas, o ideal é acima de 50. Tem que colocar meia hora antes da exposição solar. A quantidade também, isso é bastante importante. A gente faz uma regrinha básica de uma colher de chá para o rosto e três colheres de sobra para o corpo e reaplicar a cada duas ou três horas. Uma campanha chama a atenção sobre o assunto. O dezembro laranja, que acontece desde 2014, busca estimular a prevenção e o diagnóstico precoce. Aqui na Paraíba, 94 mortes no ano passado foram relacionadas ao câncer de pele. Neste ano, já são mais de 60 mortes. Por isso, é preciso estar atento aos sinais da doença. Normalmente, ela é uma feridinha que não cicatriza, ou que começa a coçar, ou que ela sangra com facilidade. Ou então, uma pinta que você já tinha e que ela fica aumentando de tamanho, fica mudando de cores. Normalmente, três ou mais cores. E também tem a questão de você ter a pele sã, ou seja, não ter nada, e você observar o surgimento de pintas novas, que já tem essas características meio estranhas. Tomar todo o cuidado. Tomar todo o cuidado.